Um grande abraço a você amigo da Dovaletv e está entrando no ar mais um programa do Valenotícias. Sempre agradecendo o carinho, agradecendo a sua audiência, você que está sempre acompanhando a nossa programação, em especial o programa do Valenotícias pelo canal 10 da TV Cabo Mix ou até mesmo pelo Facebook, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, com reportagens de Caio Augusto e edição de David Moreira, está no ar para você, mais uma edição do Dovaletv e Notícias. E a 14ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento parcial ao recurso impetrado pelo advogado Luiz Carlos Dalsim e reformou a condenação de primeira instância, na qual o ex-prefeito Rogério Barquete havia sido condenado a sete anos de reclusão em regime semiaberto. Com o parcial provimento do recurso, o ex-chefe do Executivo avareense teve a pena reduzida para três anos em regime aberto com prestação de serviços à comunidade. A sentença foi proferida na quinta-feira, dia 17 de maio. Barquete havia sido condenado por dispensa de licitação ilegal e fraude em licitação. Informações não contam que, em 2010, o ex-prefeito, seguindo orientações da Procuradoria-Geral do município, deixou de pagar por um contrato de leasing para a compra de quatro caminhões que faziam o serviço de coleta de lixo no município. O contrato teria sido firmado ainda durante a gestão do ex-prefeito Jocenir Silvestre e assumido por Barquete a partir de 2009, quando ele assumiu a prefeitura. Devido ao não pagamento, os caminhões foram apreendidos. Informações não contam que, para não prejudicar a coleta de lixo do município, que gera cerca de 35 toneladas por dia, Barquete, atendendo a uma solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, determinou a contratação emergencial dos veículos por dispensa de licitação. Uma empresa foi contratada e forneceu cinco caminhões que prestaram o serviço de coleta de lixo no município. A contratação gerou uma denúncia no Ministério Público de Avaré, que acabou instaurando o inquérito. Após analisar o caso, a justiça local acabou condenando o Barquete a sete anos de reclusão em regime semiaberto. Após ser condenado, o advogado Luiz Carlos Dalsin impetrou um recurso no Tribunal de Justiça que acabou reduzindo a pena imposta em primeira instância. Porém, o advogado afirmou que impetrará embargos de declaração para tentar a absolvição total do ex-prefeito. Segundo Dalsin, existe uma súmula vinculante no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, onde destaca que, quando se trata de dispensa de licitação, teria que ficar comprovado o dolo específico, com preços do contrato cobrados acima do mercado, o que, segundo ele, não teria ocorrido. Ainda segundo o advogado, os valores do contrato teriam ficado abaixo dos cobrados do mercado. Ele destacou ainda que não teria ocorrido dano ao erário. Caso os embargos de declaração não sejam acatados pelo TJ, Dalsin revelou que vai impetrar um recurso repetitivo no STJ, alegando, em tese, a súmula vinculante. Então, essa condenação, essa condenação não, essa provimento parcial dos desembargadores do TJ em cima dessa ação do Barquete. Mas nossa equipe procurou o advogado Luiz Carlos Dalsin, que falou mais sobre esse caso. Acompanhe na reportagem de Caio Augusto. O advogado Luiz Carlos Dalsin concedeu uma entrevista do Vale Notícias sobre a absolvição do ex-prefeito Rogério Barquete envolvendo o caso de lixo urbano na cidade. No ano 2010, o então prefeito Rogério Barquete teve que contratar uma empresa para fazer o tratamento do lixo urbano, qual seja o transporte, encaminhamento aterro sanitário. Isto porque os veículos adquiridos durante a gestão do ex-prefeito foram apreendidos pela justiça, porque havia irregularidade num contrato de licitação. E o prefeito teve que contratar essa empresa, porque ele não poderia deixar o lixo na cidade e ir acarretando danos à saúde pública, porque, na realidade, são 35 toneladas dias de lixo urbano que tem que ser transportado e tratar no aterro sanitário de Avaré. E aí o prefeito resolveu, emergencialmente, contratar a empresa com lixo para realizar esse tipo de remoção de lixo. O Ministério Público, entendendo que essa dispensa de licitação não tinha sido regular, denunciou o prefeito, inclusive por crime do artigo 89 da lei de licitação, argumentando que o prefeito iria ter feito uma licitação e não fazer por dispensa de licitação. E a justiça de Avaré acabou condenando o prefeito há sete anos de reclusão em regime semiaberto. Na quinta-feira, 17 de maio, o recurso de apelação foi julgado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi então que nós fizemos o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ontem terminou sendo julgado e foi provido o recurso, mesmo porque o crime do artigo 89 da lei de licitação exige dólar específico e dano erário. E nem isso foi alegado pelo Ministério Público oferecer denúncia contra o ex-prefeito, motivo pelo qual o recurso foi provido e o prefeito culminou sendo absolvido das acusações. Não é a primeira vez que isso ocorre. Já tivemos outros casos, no mesmo sentido, julgado pelo Tribunal de Justiça, que acataram o nosso recurso, entendendo que o crime do artigo 89 da licitação não é crime de mera conduta, é crime que exige dólar específico e dano erário. Não havendo esses pressupostos de dano erário e dólar específico, não havendo requisimento ilícito do mandatário, não caracteriza o crime do artigo 89. A lei de licitação permite a dispensa de licitação, no artigo 24 e 25 da lei. Então não havia nenhuma irregularidade na contratação dessa empresa para fazer o transporte do lixo urbano da cidade. O que não poderia é o prefeito deixar esse lixo da cidade e sem fazer a remoção, já que os caminhões da prefeitura foram apreendidos pela justiça e não tinha como ele fazer por outras vias, a não ser contratar essa empresa. Segundo o advogado, não é o primeiro caso na região. Foi isso que aconteceu. Felizmente, a justiça foi feita. O prefeito foi isentado de qualquer responsabilidade nisso. Já teve outros casos aí da região, no mesmo sentido, de Arandu, de outras cidades, que, infelizmente, não há uma linha coerente do judiciário ainda a respeito desse tema. Então, é tudo isso que eu posso agradecer. Agradeço os teleprinadores da Dovali TV e muito me honra dar essa entrevista aí para essa conceituada empresa de televisão. E a Procuradoria-Geral de Justiça, órgão do Ministério Público do Estado de São Paulo, emitiu um parecer desfavorável a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, impetrada pela Câmara de Avaré, que questionava a fórmula do cálculo para a cobrança da taxa do lixo. O Legislativo impetrou o recurso após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ter julgado, em novembro de 2017, improcedente à ação. No recurso extraordinário, a Câmara afirma que a forma como é cobrada a taxa de lixo contraria os artigos 145 e 150 da Constituição Federal. Em seu despacho, o Subprocurador-Geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Júnior, destaca que a matéria sobre a inconstitucionalidade da lei não teria sido debatida e que, por isso, torna inadmissível o recurso extraordinário. Ainda segundo o recurso, o jurídico da Casa de Leis argumenta que, abre aspas, as questões a serem enfrentadas implicam no reconhecimento da repercussão geral. Eis que a do metro quadrado como elemento da base de cálculo da taxa da coleta de lixo ofende os dispositivos constitucionais já mencionados, tendo interesse amplo, difuso, transbordando o interesse das partes. Fecha aspas. Já para o Subprocurador, os argumentos trazidos na ação não estariam fundamentados, limitando-se à construção de uma linha argumentativa, genérica e inconsistente. Em relação ao mérito, ainda segundo a Procuradoria Geral, a Câmara não trouxe argumento apto para afastar a constitucionalidade reconhecida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou improcedente a ação direta, que buscava a proclamação da invalidade do artigo 331 da Lei Complementar 225-2016 do município de Avaré. Diante dos fatos, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela não admissão do recurso extraordinário impetrado pela Câmara. A decisão foi datada no dia 15 de maio de 2018. Agora, o processo segue de novo para o TJ, onde os desembargadores deverão analisar se acatam ou não o parecer aí da Procuradoria Geral. Essa matéria também está sendo aí, já está nas bancas do jornal A Voz do Vale. É interessante, a Câmara continua com essa briga da Prefeitura, porque eles dizem que a forma que a Prefeitura está utilizando para calcular a taxa do lixo seria inconstitucional. E acabaram impetrando o recurso em Avaré, esse recurso não foi acatado, recorreram no TJ, o TJ também não acatou o recurso, agora eles entraram com recurso extraordinário, Departamento de Juris da Câmara, tentando barrar essa taxa do lixo que é cobrada pela Prefeitura de Avaré. A forma, aliás, não barrar a taxa, mas sim a forma como a Prefeitura faz os cálculos para se cobrar a taxa do lixo na cidade de Avaré. Isso vai dar muito pano para a manga, inclusive eu estava conversando com um advogado da faculdade do Vale de Avaré, ele disse para mim, Marcelo, esse caso vai acabar no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Seguindo com as informações do Vale Notícias, a Dovale TV recebeu a visita do deputado Samuel Moreira, que foi ex-secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo durante o Governo Geraldo Alckmin. E o Samuel Moreira esteve visitando a cidade de Avaré e acabou fazendo uma visita aos estúdios da Dovale TV. Acompanhe. Nesta quinta-feira, dia 17, o deputado federal do PSDB de São Paulo, Samuel Moreira, visitou os estúdios da Dovale TV. Bom, eu sou engenheiro de formação da Sabesp, de carreira, fui prefeito de registro por dois mandatos, fui subprefeito na capital, no governo da Prefeitura de José Serra, fui subprefeito de São Miguel Paulista, uma região de 450 mil habitantes na Zona Leste de São Paulo, depois fui deputado estadual, fui líder da bancada do PSDB como deputado estadual, fui líder do governo também, do governo Alckmin, fui presidente da Assembleia e depois fui eleito deputado federal e fui secretário também, chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin. Esse é um pouco da minha carreira, hoje eu estou no mandato de deputado federal e tenho uma relação aqui com toda a região. Qual a ideia do cenário, nesse cenário que a gente está passando pela política nacional, a ideia para modificar isso? O que o senhor acha que precisa hoje para a gente conseguir modificar, principalmente, esse pensamento da população que é totalmente contra entre aspas político? Olha, essa é uma pergunta muito oportuna e muito importante. Hoje nós estamos vivendo um quadro de escuridão perante a população, aos olhos da população. Quando você mistura tudo isso, recessão, instabilidade por conta de alteração de presidente da república e escândalos de corrupção, a população não vê mais alternativa na classe política. Ela começa a não enxergar alternativa pela política, começa a achar que a política não serve para nada, começa a achar que os políticos são todos iguais, começa a negar a política. Não quero mais saber de política, não quero mais saber do político. E isso é um perigo, porque esse é um diagnóstico, mas a solução não é por aí. Por quê? Porque os países mais desenvolvidos têm política. Os países menos desenvolvidos também têm política. Todos têm política. não dá para negar a política. Precisa escolher corretamente, precisa buscar uma saída. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos têm política. A França, a Inglaterra têm política. A Síria, que está numa guerra civil, que tem um ditador, também tem política. A saída é pela política. Agora, qual é a escolha? O que não pode acontecer é você jogar todo mundo na mesma vala. Porque as pessoas são diferentes, os padres são diferentes, os professores são diferentes, os médicos são diferentes. O importante é você conseguir diferenciar essas pessoas. Porque tem gente séria na política, em que pese ter muita gente que não tem seriedade, que não devia estar na política. Eu quero agradecer muito a Duvale TV. Foi um prazer enorme conhecer aqui as instalações da emissora, esse estúdio de ótima qualidade. agradecer muito o acolhimento com que eu fui recebido, deixar um abraço para o Cláudio, para todos vocês, e renovar o meu compromisso de estar à disposição para poder lutarmos e construirmos um futuro melhor para toda a juventude, para toda a população de Avaré e da região. E nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com o segundo bloco do Duvale Notícias. Avaré 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 Avaré